Tem muita gente que quer e que faz papelaria personalizada Tem muita gente que ensina, não estou falando que ensina bem Mas muita gente que ensina papelaria personalizada E consequentemente muita gente ainda achando Que vale a pena se dedicar a full Somente, peguem a palavra chave Somente a esse mercado Tá bom? O que as pessoas esquecem é o quê? Que todo mercado que tem muita concorrência Também é um mercado em que cada vez se paga menos Pelos produtos que são vendidos ali É uma lei do mercado, gente É uma lei da oferta e demanda Então todo mercado que tem muita concorrência Acaba sendo um mercado que paga cada vez menos E esse mercado da papelaria personalizada Especialmente papelaria personalizada básica Pega o básico, papelaria personalizada básica É um mercado praticamente sem barreiras Todo mundo pode entrar, né? Por que que é um mercado sem barreiras? Porque todo mundo que tem tesoura Ou que tem estilete em casa Ou seja, absolutamente todas as casas do Brasil Todas as donas de casa do Brasil Podem começar a fazer o básico O básico, o básico, o básico Da papelaria personalizada Tá bom? Então não faz sentido Quem já tem uma silhuete Entrar pra concorrer com essa multidão De pessoas Que, né? Sendo Na verdade, sendo que a sua silhuete É mil vezes superior A uma tesoura qualquer Tá certo? O que eu quero deixar claro pra vocês aqui É que não faz sentido você ter uma silhuete E entrar pra fazer papelaria Igual quem tem uma tesoura consegue fazer Qual é a papelaria personalizada Que quem tem tesoura consegue fazer, gente? É aquele padrãozinho Impresso, simplesinho É comprar o kit personalizado pronto Com as artes prontas Que todo mundo consegue imprimir em casa Entregar pras crianças cortarem E não faz sentido você Que tem uma ferramenta Que é mil vezes superior Entrar e se colocar Em um mercado concorrido como esse Sem barreiras Que geral Tá querendo atuar Tá certo? E eu falei pra vocês antes Que esse é um mercado Que paga cada vez menos Justamente porque Quanto mais gente Tá oferecendo um produto Parecido, similar Muitas vezes Igual Menos o cliente vê valor E menos o cliente quer pagar Nesse produto Tá bom? Então quem... Um exemplo disso daqui Se você chega numa feira E tem 10 feristas Vendendo alface Você vai se preocupar Que um ferista Tem o stand mais bonito? Não! Você vai acabar Pesquisando o preço Todo mundo vende produto igual Você vai e compra no mais barato Por isso que o preço Tende a cair Se o ferista sabe Que o pessoal tá indo Pra comprar o mais barato Ele pesquisa o preço dos outros E põe o dele mais barato E daí o outro também pesquisa E vai mais barato E o preço vai cada vez caindo É a mesma coisa Em qualquer mercado Inclusive aqui na papelaria personalizada Tá bom? Então Se você Tem uma silhuete Ou tá pensando em comprar uma silhuete Acha que É a ferramenta que vai A diferença Pensa no seu ateliê Mas tá pensando em fazer Papelaria personalizada Basiquinha Saiba Que esse é um desperdício Do seu potencial Do potencial da sua empresa Quando a gente começa a fornecer produtos A gente vira uma empresa Né? Estando ou não regularizado É uma empresa E um desperdício Do potencial Da sua silhuete Tá certo? Agora queridas Quem conseguir usar A silhuete Pra se diferenciar Do mercado Já né Na verdade Quem souber usar Uma silhuete De verdade Automaticamente Consegue Se tirar Né? Não ficar Nesse bolo De concorrência De um milhão De pessoas Fazendo a mesma coisa Igual todo mundo faz Música 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 Música